Música Então tá, sejam muito bem-vindos aí ao nosso Diálogo na Biblioteca, cujo projeto tem a intenção de valorização desse espaço da biblioteca no mundo virtualizado e valorização também da primeira plataforma de ensino à distância, que é o livro. Realmente essa é a primeira plataforma. Então também faz parte dessa valorização e trazer então para dentro da escola diversos autores. Essa é a terceira rodada do nosso projeto, já estivemos aqui com o doutor Roger Halper-Rios, depois o doutor Ernestreck e hoje com o doutor Schwartz, que vai nos falar sobre direito e ROC. Então, à vontade. Também eu queria agradecer o convite da Escola da Magistratura. Eu, de alguma forma, tenho ligações com a Escola da Magistratura. Eu fiz o curso em 1996. Nunca tive a intenção de seguir qualquer concurso público, mas eu comentava com o professor Cláudio que, naquela minha época, alguém oriundo de Cruz Alta, a escola era realmente um referencial de qualidade. Tanto é verdade que, quando em 2001 eu vou ser coordenador do curso de direito da Universidade de Passo Fundo, um dos meus primeiros atos foi levar a escola para a Passo Fundo. Eu acho que nós fizemos duas ou três edições do curso lá no interior, talvez duas, para ser mais exato. E foi um sucesso na época e, pela qualidade que a Júris tem, também saúdo ao juiz Luciano, professor Luciano, e aos presentes, porque, não somente por vir falar sobre direito de rock, eu vou tentar explicar depois sobre direito de rock, eu não enlouqueci ainda. Ele tem um objetivo, o livro, ele não é tão solto assim, mas eu costumo dizer sempre, brincando, e acho que vem ao encontro do que é o projeto, que eu sou um homem em Gutenberg. Eu ainda não me desvencilei desse meio de comunicação, que é o livro, nem para estudar e nem mesmo para... Enfim, eu posso pesquisar, achar um artigo na internet, eu imprimo ele, eu sublinho ele, para eu poder ter isso mais presente. Enfim, é uma experiência não somente intelectual, mas sensorial e táctil, que não pode se perder. Bom, sobre direito de rock e o livro, mais especificamente, tem dois problemas no direito de rock. Sempre quando eu vou fazer palestras, a pergunta que aparece é, mas de que maneira você conjuga direito de rock? A segunda é, e por quê? E eu vou tentar demonstrar o porquê, rapidamente, porque daí a gente poderia conversar mais, se vocês quiserem, sobre o tema. Sendo bastante direto, o direito de rock, que é o título principal da obra, é uma opção da editora ser somente o título principal. O que tem de mais importante no livro é o subtítulo, E aí eu acho que ele explicita mais o objetivo do livro, que é o rock brasileiro dos anos 80, e as expectativas que a sociedade brasileira dos anos 80 tinha em relação à Constituição de 88. E aí, portanto, o rock é um meio de eu explicar nessa obra o que a gente esperava, lá em 88, a respeito da Constituição, e o que a gente espera dela hoje. Essa obra foi atropelada no meio do caminho, por duas razões. A primeira, uma das minhas linhas de pesquisa é direito à saúde, e aí eu fui convidado, quando se fez, se comemorou os 25 anos de promulgação da nossa Constituição, a escrever sobre direito à saúde 25 anos depois, 25 anos de interpretação do direito à saúde. E eu me recusei, terminantemente, a fazer isso, porque toda vez que alguém começa a estudar algo que já está muito estudado, é melhor eu estudar outra coisa, na minha opinião. Aí falo como um pesquisador mesmo, sou advogado também, mas como um pesquisador, porque a curiosidade é inata àquele que deseja fazer alguma obra científica, algum artigo, e assim por diante. Então eu não queria escrever sobre 25 anos de direito à saúde, porque muita gente estava escrevendo na mesma época. E talvez gente com uma competência maior do que a minha, inclusive, sobre o que eu poderia contribuir no termo de direito à saúde. Mas aquela ideia de, bom, são 25 anos de uma Constituição que comemora uma virada no Brasil, estava na minha cabeça. Eu só não sabia o que, como eu queria escrever. Até que vieram as famosas, e a outra parte do subtítulo do livro, as famosas Jornadas de Junho de 2013. Acho que você é verdadeirão. E aí foi, ok. E aí, com todas essas manifestações na rua, agora tem um bom motivo para escrever sobre a Constituição. Como eu havia participado ativamente no movimento da dieta, já, como eu era do movimento estudantil na minha época, e por uma razão familiar, eu sou filho de general e neto de general. E por incrível que pareça, por eu ter... Aí a coisa é muito engraçada, né? Não digam para a Uda, depois que eu contei tudo isso, mas enfim, a Uda nem era nas... Acho que tinha quatro anos, mas não sei, para que a Uda tinha. Que é uma colega deles, magistrada, minha irmã. O meu pai era do que a gente chamava de esquerda do exército, por incrível que pareça. O que não se conta é que havia uma esquerda que era contra o golpe. E que, inclusive, atuava, os magistrados de mais longa carreira sabem disso, com alguma cooperação com a magistratura. Cooperação no sentido de, sim, garante sua autonomia, garante sua independência, e tanto assim. Meu pai, quando se forma nas Agulhas Negras, é o primeiro lugar das Agulhas Negras. Mas, claro, vocês não vão ter a noção do que isso era importante na época. Mas o cargo dava direito não somente ao espadachim de ouro, que é o que se dá para o aluno no primeiro lugar. Mas também, na época, ser assessor direto do Presidente da República. E ele foi ser assessor do Costa e Silva. Cuidado. Bom, não durou dois meses, meu pai guspiu na cara do Costa e Silva, e a pena do meu pai foi paraíngio. Essa foi a pena. Ele foi praticamente um degredado. Ele não era gaúcho? Não, ele era catarinense. Catarinense. Bom, lá ele conheceu a minha mãe, então, no fim, imagino que não tenha sido tão ruim no final das contas. Já o pai da minha mãe é um carioca que achava o Geisel um sujeito muito light. Da extrema direita do quartel. Vocês devem imaginar o que eram os almoços de domingo na minha casa. Aí, falando de um modo muito sério, porque isso ocorreu, eu, várias vezes na minha vida, enquanto criança, fui levar a comida para o meu pai na prisão do exército. Porque se um sujeito que cospe na cara do Costa e Silva, certamente ia contra muitas das ordens da ditadura. E não foi uma, não foi duas, não foi três vezes que eu ouvia ao telefone meu pai dizendo, ninguém mata ninguém no meu quartel. O meu pai era muito amigo do Alfaiate lá de Cruz Alta, que era um cara que depois foi candidato a vereador pelo PC do B. E, bom, eu não entendia muito aquilo, como é que ele pode ser amigo do sujeito, porque, enfim, não bate muito a coisa. Anos depois, o sujeito foi lá em casa, depois da construção de 88, presta a lousa ao meu pai, e porque ele teria salvo a vida dele, porque o louco do Alfaiate entrou com o quartel adentro e roubou a bandeira do Brasil. Que era um crime contra a ordem de segurança nacional na época, não sei se é ainda, porque desconheço a legislação. Continua em vigor. É, mas de qualquer sorte era algo muito grave naquele contexto. E, em sendo o filho dos dois generais da cidade, eu não sei porque Cruz Alta era tão importante militarmente, na verdade tem uma explicação, sim, é a cidade que mais tem quartéis do exército. Com Santa Maria, né? É que em Santa Maria você agrega ainda a aeronáutica. Santa Maria é um centro de defesa, né? E Cruz Alta é o lugar onde, se alguém invadir o Brasil, ninguém chega. Então, todos os mísseis da Terra, Arara, é sério, estão lá, todo o material bélico de longo alcance do Brasil está lá ainda hoje. Acho que o Médio está na região do Brasil. Ainda hoje está lá. Então, se partir algum ataque, Cruz Alta é ponto central. Nunca soube disso. Acho que é um... É o segredo militar. É o segredo militar. Santa Maria tem artilharia antiaérea, né? Fica aqui que é o segredo militar. Na época da ditadura, pode contar, mas é genial esse, Dada. Porque eu vivi, eu tenho 40 anos, certo? Então, quando eu falo para alguém que eu vivi a ditadura, as pessoas não acreditam muito. E, especialmente para alunos, eles não conseguem ter o contexto do que foi a Constituição. 76, o Brasil resolveu invadir o Uruguai. Porque, na verdade, o Exército nunca, nunca, de modo algum, aceitou os termos do acordo que o Duque de Caxias fez com os 33 uruguais. Resumidamente, vamos invadir o Uruguai. Meu pai sai com a fileira da artilharia de Cruzal, sai um de livramento. Isso sempre ouvi do meu pai, mas depois eu li nos relatórios que, com a lei da informação, foi possibilitado a gente ter. E, por essas andanças da vida, eu conheci um general uruguaio que me confirmou toda a história. Então, eu fechei as três fontes, o que era invadir. E o ponto de encontro é a Santa Maria, por isso que lá se localiza a base aérea. E vamos invadir o Uruguai. Tudo combinado com o governo uruguaio, tinha até onde dormir lá. Tudinho. Até que o general de Santa Maria, que era o general Manzo, que dois anos depois foi morto inexplicávelmente, posicionou todos os tanques contra o próprio exército brasileiro e disse daqui não passam. Isso aconteceu aqui. Aqui. E vem o Médici, que era o presidente da época, tenta fazer ele ser demovido daquilo. E, no final, o Brasil não invadiria o Uruguai. O Uruguai seria nosso nesse momento. Assim como a história de Cruzalta ser o centro velho. Pelo menos a gente teria a Ponta de Leste. É. Nós não teríamos um litoral, nós teríamos praia. E, bom, estou contando isso só para explicar um pouco do livro, do contexto. Não quero tomar tanto tempo assim disso. Então, também era um... Eu fui um jovem que andava com quatro estafetas. Não sei nem se vocês sabem o que é um estafeta, né? Porque, ao mesmo tempo em que eu, com sete, oito anos, era ameaçado na rua de morte pelo pessoal da esquerda, que não sabia que existia uma esquerda dentro do quartel, eu também era ameaçado com o pessoal da direita, que sabia que eu andava com quatro seguranças. Quando eu ia para o colégio militar, quando a gente foi para Brasília, foi a época que eu vivi melhor na vida, porque eu tinha um opala preto à minha disposição, com todo mundo, enfim, eram outros tempos, né? Que mudaram radicalmente com a Constituição de 88. Radicalmente. E que é o que eu acho que se perdeu um pouco para os novos juristas, filhos daquilo que a gente chama de democracia, né? Que não perceberam nada desse movimento, né? E cujos discursos lembram muito aos discursos antes da Constituição de 88 e que justificavam a manutenção daquele regime de exceção. Isso pode ser dito de inúmeras maneiras, tá bom? Isso pode ser explicado a partir de várias hipóteses. dogmáticas, dogmática constitucionalista, histórica constitucional, de jeito comparado, enfim. A maneira que eu procurei explicar essa mudança foi usando o rock. O rock brasileiro dos anos 80. E aí eu digo claramente, por que não a MPB? A MPB foi importante? Foi. Muito. Evidente que sim. Ah, a Bossa Nova foi? Claro, sim. Muito importante. Mas o rock brasileiro dos anos 80 deu a sorte à conjunção astral de justamente ter estourado. Ah, e não que não existisse bom rock brasileiro antes. Existia assim que se molhasse, um monte de coisa. Mas aquele berroque dos anos 80, ele deu tanta sorte que era uma época de começar a liberar, afrouxar um pouquinho a ditadura, que ele conseguiu coisa que nenhum outro ritmo musical brasileiro conseguiu. que foi justamente captar aquilo que a sociedade brasileira queria de mudança. E nesse bojo vem uma constituição. Bom, para a minha surpresa, no capítulo primeiro, dois minutinhos eu explico para vocês o que é rock e direito. Aqui tem uma diferença muito clara. Aí eu fui estudar todos os ritmos de rock. Esse é um livro de direito, sociologia do direito, sociologia do direito constitucional, tá bem? Essa é a ideia. E aí eu fui estudar. Eu sou germano até no nome, eu não consigo deixar a minha germanidade de lado em qualquer momento da minha vida. E o pior, eu sou Stausch und Dederlein Schwartz, então é complicado eu não ser um pouco metódico em algumas coisas. Eu tento, mas... Enfim. O rock, ele é originário do blues e do counter. E aí, pasmem, depois de ler muito, eu fui ver. Pomba, é o único ritmo musical que está absurdamente ligado ao direito. Explico. O country vem dos pilgrims americanos, da promessa da declaração de direitos dos bons povos da Virgínia. Ou seja, a promessa que foi feita para aqueles brancos que vieram para a América foi a seguinte. Venham para o lugar onde vocês serão sujeitos de direito. Essa era a grande venda para eles. Ou seja, você sai de uma estrutura social em que você não vai ter capacidade de crescer socialmente, e você passa por uma coisa genial, que inclusive foi feita antes da própria França, que é você ser sujeito de direito pelo simples fato de você ser humano. Sem nenhuma distinção. Então, aquelas pessoas, os poloneses, os irlandeses, todo mundo se tocou num barco, que é o Mayflower, que é o grande feriado norte-americano, porque lá ele seria sujeito de direito. O que, a travessia não é pegar um aviãozinho que nem hoje, e vem, a travessia era árdua, muita gente morria, etc. E o que eles vinham cantando eram músicas muito tristes. Músicas de saudade do lar que ficou para trás e de incerteza do futuro. Que é um tipo de música que originou country americano. Que é o mesmo tipo de música, claro, atualizada aos dias de hoje, que boa parte do White Anglo-Saxon Protestants, os VASP americanos, ainda ouvem. Ao mesmo tempo, um outro grupo estava fazendo uma grande travessia também para chegar nos Estados Unidos da América, que eram os negros, por uma razão absolutamente diferente. Eles, que eram sujeitos de direito na África, iriam perder essa condição nos Estados Unidos. Tanto os brancos quanto os negros, ninguém pôde trazer piano para tocar uma música clássica. Mal e mal, poderia trazer um violino, os brancos. Por isso é que muita música country até hoje tem violino. Que era a única coisa que eles conseguiam trazer. Mas os negros não tinham nada além da voz. E os cantos que eles entoavam nessa travessia, que se você botar no lado brasileiro, poderia explicar com o navio negreiro do Castro Alves, estudando mesmo, também, eram blues. Tristeza. Blues. E aí você vai estudar o rock. Ou seja, country blues são, notadamente e nomeadamente, os únicos estilos musicais que têm a ver com uma nova concepção revolucionária de direito. Ser sujeito de direito. Eles nasceram por causa disso. Um pela esperança e outro pela ausência dela. Isso, ao final, blues e country vão ter um filhinho que se chama rock and roll. E o rock and roll, justamente por causa dessas duas características que eu passei para vocês, ele sempre vai ter algumas características básicas. Ir contra o status quo, subversão, erotismo. Enfim, o que hoje a gurizada branca vai nos bailes funk para se liberar, era o que a gurizada norte-americana nos anos 50 fazia com os ballrooms dos negros nos subúrbios, porque lá estava a liberdade. Aqueles brancos saíram da Segunda Guerra. Pô, estava tudo bem na vida deles. Por que eles queriam sofrer? Eles queriam, mas era se divertir. O rock and roll era o lugar disso. Então, essa é uma das primeiras constatações que eu quase caí para trás no livro. Porque, realmente, achei todos os tipos de bibliografia, técnicas de música, e só não encontrei jurídica, para dizer isso que eu estou dizendo para vocês. E aí parei para pensar, bom, eu não sou tão genial assim, alguém deve ter escrito sobre direito de rock no mundo. Está bem? E fui atrás. Está bom? Me deparei com o fato de que na Stanford Law University, nos Estados Unidos, existe um curso de law and rock. Eu não sabia também. Acho que esse é um pouco do pesquisador, sabe? Se você já vem com a resposta pronta, você não é um pesquisador, você só vai fazer um argumento para dar a resposta. Está bem? E eu não tinha resposta. Eu fui sendo surpreendido o tempo inteiro nessa... nessa... dessa vale. E eu achei. Hoje, com o mundo da internet, vamos largar um Google no meio e... vamos ver o que aparece. o que acontece, né? Bom, e aí, o que é interessantíssimo do curso, que é um curso de verão que qualquer um pode fazer, né? Que eu não sabia, por exemplo, o Rolling Stones, quando entra em turno, ele contrata seis advogados em cada país que ele chega. Porque tem toda a questão dos naming rights, dos direitos de propriedade intelectual, etc. Não é. O Rolling Stones é, se eu não me engano, a sexta maior economia britânica quando a máquina está em movimento. Quando a máquina está... Não agora, porque eles não estão em turno. Então, existe toda uma especialização de direitos nos Estados Unidos que não é só impetrar descortos para o drogadito. Do cantor, etc. Não, o rock é um ramo tão específico do direito que gera tanto tipo de contratos diferenciados que merece um curso. E, para quem sabe, Stanford não é qualquer universidade nos Estados Unidos. Em termos da direita, Harvard, Yale e Yale. Ou seja, não estamos falando de qualquer um. Isso foi quase que aí para trás quando eu vi isso. Aí, descobri também via Facebook que existe na Argentina um festival e tem razões que não, mas eu tenho aqui, mas existe um congresso anual sobre direito e rock. Eu não sabia disso, mas tem. E tem também uma única obra escrita em francês que se chama Droit Rock. que é uma obra que analisa contribuições de Bob Dylan. Está sempre muito ligado a direitos civis, o rock, direito e rock, liberdades individuais, etc. E, bom, foi o que eu achei. E, como eu vivi os anos 80, eu me lembrei muito que essas bandas que ainda... E aí tem toda uma explicação psicológica por que essas bandas são importantes ainda hoje. Porque as expectativas que temos com relação às leis são algo tão importante na sociedade que quando alguém que não é um jurista e que, portanto, consegue falar aquilo que um técnico não consegue, tá bem? Um jurista é um técnico em cada um de acordo com a sua operação, isso fica para a posteridade. E aquelas bandas ficaram não somente porque o Renato Russo era um bom cantor, não somente porque a Legião do Banan era uma virtuose musical e não era, tá bem? Mas ficou porque eles foram capazes de antecipar muitas das coisas que foram inseridas dentro da Constituição. Eu não sou ingênuo, eu não estou dizendo que o rock colocou aquilo dentro da Constituição. Eu estou dizendo que tem coincidência e todo o segundo capítulo aí foi um prazer realmente eu reescutar todas as bandas o tempo inteiro para eu fazer as delimitações. Tem um quadro aqui dentro que eu te digo. No artigo 5º inciso não sei das quantas. Tal banda cantou isso, tal banda cantou isso, tal banda cantou isso, tal banda cantou isso e de tal maneira. E aí você vai encontrar que é fato boa parte do capítulo 5º que era o que? Se vocês estudaram a Constituição de 67 sabe que o capítulo de Direitos Fundamentais estava lá para trás na Constituição colocar esse capítulo lá na frente é um ato bastante ousado naquela época. Vocês vão ver que as bandas realmente conseguiram fazer isso. Não por acaso os anos de 85 eu provo no livro 85, 86 e 87 são os anos eu fui analisar todas as paradas de sucesso enfim são os anos em que elas mais venderam e que o rock ficou no topo das paradas no Brasil. Engraçado. Saiu 88 a Constituição o rock não tem mais aquela importância do tamanho. É incrível tem uma correlação com a Constituição de 88 sim. Algo como conseguimos aquilo que queríamos. Muito bem e agora quem vai ficar não vai poder ficar somente pelo discurso tem que mostrar outras qualidades. Aí é ficar nas bandas para lá nas regiões enfim aquelas que tinham mais a dizer em termos musicais. E aí o último capítulo quando a gente pode conversar mais é um capítulo em que eu trago o junho de 2003 as manifestações que ocorreram porque eu já sou professor há 14 anos e o que me indignava muito na gorizada é o fato de aceitar tudo muito passivamente e de pensar que ser jurista magistrado promotor advogado enfim na posição que você imagina seja o ato único exclusivo de aplicar a lei tal como ela é sem se esquecer que toda lei tem alguma ideologia por trás porque ela não cai do céu não vem da terra é feita por seres humanos se é feita por seres humanos tem ideias se tem ideias tem algum tipo de ideologia por trás não há como escapar disso se você acreditar em termos de direito fruto da razão tem várias teorias para explicar isso mas basicamente é por aí poxa e aí você mesmo vai passando a idade você vai perdendo o elã disso de acreditar que por meio do direito você pode fazer alguma diferença na sociedade que você consegue fazer isso tanto que dialogava com o desembargador aqui de como é o ensino jurídico hoje em dia de como os alunos querem só passar no concurso que não tem mais vocação para isso realmente primeiro dia de aula o que você quer fazer da vida concurso qual o que é professor quando ser magistrado é uma função que tem que ter um treinamento específico é uma aptidão que é diferente de ministério público que é diferente de advogado que é diferente de delegado enfim e bom se tornou até tem uma explico o grande golpe da ditadura foi em 74 quando ela faz a diretriz curriculares nacionais do curso de direito e retira os dois anos de ciências propedeuticas porque antes o aluno de direitos dava sociologia filosofia tudo antes de entrar na parte jurídica mas não dava porque os direitos os juízes de direito eram os que mais encodavam os militares então tinham que botar um basta nisso isso se fez mediante reforma das estruturas curriculares das faculdades de direito aí você vai ter que estudar direito civil a mil um a mil e quinhentos e se tiver um direito civil mil quinhentos e um e você não ofertar na escola da magistratura ele vai reclamar contigo porque é muito importante é muito importante só que aí eu sou pego de surpresa com essas manifestações sociais e realmente eu fui em várias delas e o que me chamou a atenção é porque elas tinham vários objetivos virou um campo de namoro mas era engraçado como elas eram manifestações silenciosas silenciosas no sentido tu ia pra lá é mais ou menos que aquela festinha que meninos de um lado e meninas do outro você encontrava seu grupinho e saia andando claro aí tem todas as características que eu desenvolvo do junho de 2013 contrapartidas e tal mas o que mais me chama a atenção é enquanto na ditadura nós íamos pra diretos já Ulisses Guimarães ia e cantava inútil nos comícios é incrível imaginar isso do Kajai Gordo é incrível mas era o que ele fazia quando a gente cantava em rock e o rock tem um sentido de celebração que em grandes massas provoca mudanças como qualquer show na verdade e que o junho de 2013 não tinha você saia andava daqui a pouco começavam 50 loucos a correr vinha a polícia batia neles e batia em ti também não sei quem eram aqueles 50 alguns eram anarquistas outros podiam não ser mas eu não sei era uma coisa impressionante daqui a pouco eles começavam a correr quebrar tudo bom também tem pesquisa muito boa sendo feita sobre isso e a minha hipótese final juntando direito e rock lá no final do livro é que o rock na atualidade e aí eu analiso as letras do Fresno do Vestart ele está absolutamente desconexo do que a sociedade quer do direito e é por isso que o rock é desimportante porque ele não está fazendo aquilo que ele fez lá no início com os pilgrims e com os negros ele está se você pegar uma letra de rock hoje e uma de certadeira universitária não tem diferença não tem diferença não se diferencia e portanto o rock hoje não tem a função que tinha antes na sociedade que é pasmem e aí explicando para todo mundo que pensa que ela é assim sim rock e direito tem ligações e esse foi o meio pessoal que eu usei para eu lembrar no final o seguinte a constituição de 88 foi um marco no Brasil havia algo muito diferente antes na sociedade e todos esses discursos que a gente vê houve no tempo da ditadura que era bom não sei o que mais talvez precisassem ser reatualizados em 2013 e 2014 por algum artista por algum jurista por alguém qualquer que seja toda a constituição precisa ser reatualizada em seu sentido ressignificada a partir de um determinado contexto que o digam os americanos com essa constituição e o rock foi um elemento lúdico que eu usei para explicar isso pegou tanto que eu acho que nesse ano acho não porque eu contei ontem porque a minha esposa está quase separando de mim eu já dei 28 palestras no Brasil inteiro sobre o tema de direito de rock em algumas eu fui numa em Cascavel no mês passado foi impressionante que o pessoal se levantou no final e ficava cantando jogando camisa e me sentia um rockstar lá sabe me sentia assim moxa deu certo o negócio estou indo para o Maranhão para o interior do Piauí agora eu marquei uma para o interior do Espírito Santo Cachoeiro é, eu não conheço enfim Terra do Roberto vai ser ótimo muito embora ele tem sido muito importante para o rock brasileiro e aí no final inclusive aqui eu dei uma palestra mas a gente trouxe violão tudo aqui e no final para os novos magistrados que tomaram posse hoje no curso de formação e o interessante tem sido que muitos deles no final tem dito poxa eu não tinha pensado a Constituição assim assim né claro deve ter uns 4 ou 5 deve ter odiado naquele exato momento deviam estar no computador preocupado com a audiência que eles tinham para dizer detalhe claro faz parte do jogo mas esse era o objetivo do livro enfim não era explicar a Constituição e nem o rock era saber como eles se ligavam acho que nisso ele foi bem sucedido não é nenhuma obra de grande pôs intelectuais é uma obra de uma obra de sociologia procura mais é constatar não explicar era isso aí também foi ótimo excelente aplausos 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 tchau 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 tchau